Fala galera, beleza? Eu sou o Abson Mendes e esse é mais um vídeo do canal e galera, hoje eu vou ensinar a vocês a como plantar chuchu do jeito certo, né rapaziada? Bom, eu não vou ensinar, quem vai ensinar vai ser o Daniel né galera, porque eu também tô aprendendo agora, a gente tá ajudando ele aqui, quem sabe mais dessas paradas é ele, que ele que mexe com essa parte de chuchu, a gente mexe com outros tipos, a gente entende outros tipos de cultura, mas a gente, conforme ele vai explicando, eu vou passando pra vocês e vou explicando pra vocês aqui, demorou? Ó, tamo com o feno, a gente buscou, vocês viram aí no blog anterior, a gente foi lá, buscamos o feno e agora a gente tá levando ele lá na roça, tô espalhando, o Daniel tá fofiando a terra, ele tá fofiando mais a terra lá, tá trabalhando mais a terra e eu tô espalhando o feno com o treatorzinho, o chimbiquinha, o cinquentinha e simbora, agora daqui a pouco vocês vão entender o porquê do feno né galera, o chuchu não é plantado direto na terra né, ele é por cima, ele não é enterrado, então a gente usa, eles usam o feno, pra fazer o plantio do chuchu, só fica ligadão, se inscreve no canal, deixa o like, o vídeo, ativa o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo, e hoje nesse vídeo vocês vão aprender como que faz pra plantar o chuchu do jeito certo, demorou? E é isso, ó, a parreirinha que vai plantar, ele tá ali ainda trabalhando na terra, eu acabei, é, eu já, já descarreguei uma carreta dessa cheinha de feno, pra fazer o plantio e agora eu vou fazer na rua de baixo, e é isso, marcha com a boneca. Aí galera, ó, tamo esticando aqui, ó, o barbante, que é pra tirar a linha certinho, de fora a fora, e olha o jeito que ficou, ó, depois de a terra preparada, ó, e aqui é só onde, no rumo do pé, onde o chuchu vai ficar plantado, e depois ele vai fofiar aqui também, a beirada aqui também que ficou pra trás, ó, vai ficar chique e bacanizado. E é isso, primeiro passo então, é a gente alinhar os canteiros, né, pra plantar o chuchu certinho, alinhar com a, eu falo com os pau, né, o principal aqui, o do meio, e o lá da ponta, depois de alinhado, a gente vai fazer a cova aí do chuchu, e fazer o procedimento aí do plantio. Bora, vamos que bora. Ó, já estamos plantando o chuchuzinho, agora eu vou ensinar vocês como é que é a barada, que nós já estamos na parte da cobertura. Estamos usando o fenim, e vamos fazer aqui, depois nós vamos fazer do começo ali pra vocês, ver de qual que é a barada. E aí, galera, ó, o chuchuzinho vai aqui, ó, só um pouquinho inteiradinho, põe a nariz pra baixo, e o fenim vai de cobertura, né, Daniel? E aí, ó, é bem simples, né, de plantar, né, não precisa usar adubo, nada, né? Sem adubação. Faz a casinha aqui, ó, cobertura, coreta. Pro sol não pegar. Se pegar o sol direto aqui, sem essa palha aqui, ele morre, ele apodrece? Ele queima o broto. É por isso, então, galera, que faz esse procedimento. Aí, ó, vai dar uma fechada aqui, ó, deixa só um pouquinho. Agora que água, né? Positivo. Tá? É, galera, pra acabar o plantio aí, como a terra tá seca, ele vai aguar. Mostra o procedimento aí, do zero. Chega a terra. Pra fazer a cobertura aí, tênis moriques. Pra fazer a cobertura aí. Tênis moriques. Um balde de dançador de tênis. Só não pode querer papar esse fenêmen. É, a vez da forma ainda, a vez da, já tomou café. Aí, abre, mano. Só o ouro. Aí, passou a linha pra deixar alinhadinho, né? Aquela hora eu mostrei três. E tá plantado o chuchuzinho. E é isso aí, galera. Agora nós vamos meter marcha. Que tem... Daqui, sei lá, no final. E depois aquele canteiro de baixo pra hoje. Aí, depois nós vamos correr atrás de ligar a irrigação. Já pra botar água hoje mesmo. E, ó, mó vez, ó. Tá pampo, hein, ó. Aí, vem pra baixo. Chega a terrinha aqui. Aí, ó. E agora faz a cobertura X. E agora faz a cobertura X. Deixa um balãozinho só. E é isso. Marcha. Marcha na boneca. Aí, galera. Acabamos o plantio naquela parreira, né? No próximo vlog a gente vai plantar as outras duas. Então esse foi o vlog ensinando vocês a como fazer o plantio do chuchu do jeito certo. Não é muito difícil, é bem fácil. Tem alguns detalhes só. Agora, se não chover, vai formar um tempão de chuva. Mas se não chover, amanhã tem que aguar, né? Porque não pode ficar sem aguar que a terra tá seca. E é isso. Então deixa o like, se inscreve. Pra lá que chegar em casa, a gente volta a finalizar o vídeo. E eu explicar mais algumas coisas pra vocês. E agora vamos partir embora. Pra casa, filho. Chama. Marcha. Fala, galera. Chegamos em casa aí, galera. Hoje o dia foi, ó. Cansativo, rapaz. Que sei lá. Mano, tô quebrado, quebrado, quebrado. Bom, vocês viram aí, né, rapaziada? Que a gente ensinou vocês como que planta o chuchu. Não é tão difícil. Primeiramente, você tem que preparar a terra. Faça um subsoladorzinho. Depois vem com a rotativa. Prepara, fofeia, bem fofiadinha a terra. Aí, galera. Você... Ali já tem as parrilhas prontas, né? Então, se eles passam a linha, a gente marca. Tira o marco certinho. Marca os lugares do pé. E depois a gente vem só colocando o chuchuzinho. De boa. Puxando um pouquinho de terra. E colocando aquela palha por cima. Que é pra não deixar queimar. E também, quando molhar, ela segura a umidade. O chuchu. Então, é isso. É isso que ele depende. É bem fácil. Não precisa enterrar o fundo. Você só coloca ele em cima da terra, igual vocês viram aí. Deu muito bom. A gente plantou uma parreira inteira. Agora tem mais duas parreiras pra gente plantar. Uma é daquele mesmo tamanho que a gente fez hoje. Que vocês viram aí agora há pouco. E a outra é um pouco maior. Então, só vai tourar, moleque. Então, amanhã a gente tá indo pra lá. Vamos começar outro vídeo. Gravar pra vocês. A gente plantando nas outras parreiras. E é nóis. Tamo em casa. Vamos tomar um banho. Vamos descansar. E é nóis. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Eu pedi pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis. Falou. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.